O Instituto Federal Rio de Janeiro Campus Duque de Caxias apresenta Giga Programadores Uma metodologia gamificada para ensino de programação para dispositivos inteligentes, desenvolvimento social e científico destinado aos discentes das escolas públicas municipais de Duque de Caxias. O objetivo do projeto é ofertar formação científica com enfoque na lógica de programação e robótica aos estudantes do sistema de ensino do município de Duque de Caxias. A escolha das escolas se deu pela proximidade com a instituição executora. Além disso, poderemos contar com três núcleos de apoio vinculados aos pesquisadores voluntários. São eles, um na instituição executora, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, Campus Duque de Caxias, um no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucal da Fonseca, no Campus Maracanã, e o terceiro núcleo no Instituto Tércio Pacite, NCE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Futuramente, o projeto poderá ser realizado nas outras escolas do município de Duque de Caxias, beneficiando um número bem maior de estudantes. As inscrições dos alunos são feitas via Google Forms. As aulas online são com possibilidade de duas aulas presenciais por módulo. E os vídeos e atividades disponibilizados são pela plataforma Moodle, do IFRJ. Para ofertar os cursos, utilizamos metodologias ativas como gamificação, aprendizagem baseada em projetos, linguagem de programação e robótica educacional. Os cursos ofertados são linguagem de programação no cotidiano, produzindo ciência, como a ciência é capaz de mudar o mundo, e conhecendo ambientes inteligentes. A nossa equipe é formada pela coordenadora do projeto, que é Emanuele Nunes de Lima Figueiredo Jorge, professora do IFRJ e coordenadora do curso técnico de manutenção e suporte em informática. O nosso professor multiplicador é o Gustavo do Nascimento Lopes, professor da Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias e do Instituto Superior de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Como professores pesquisadores voluntários, temos Fernanda Paixão de Souza Gouveia, que é técnica em assuntos educacionais no IFRJ. Sérgio Todd Filho, que é professor do Campus Duque de Caxias e coordenador do Laboratório Multidisciplinar de Gerenciamento de Resíduos. Cláudio Miceli de Farias, professor adjunto no Instituto Tessio Pacite, NCE, no curso de Ciência e da Computação na UFRJ. E o Igor Leão dos Santos, professor adjunto na graduação do Centro de Engenharia de Produção no Cefete do Rio de Janeiro. Como instrutora, temos aluna de graduação e licenciatura em Química no IFRJ, Jéssica Passos Barreira. E como monitoras, temos aluna do curso técnico em Plástico do IFRJ, Camila e da Fonseca Nicomédias. E do curso técnico em Manutenção e Suporte Informática, temos aluna Larissa da Silva Gomes, Luz Inês Nicomédias e Fabrícia Nicomédias. Luz Inês Nicomédias